Música Na escola Santa Bernadette, siga, acontece, nível, um musical, data de fundação 7 de novembro de 93 Endereço, rua Benedito Almeida, número 120, centro, cidade, Amarosa Bahia Presidente, Celso Briggs, regente dos companheiros do Instituto Silva, instrutor de lei de frente, Eduardo Capito e Thais Brito Estrutor de Almeida, Celso Briggs, Mó Fabrisa, Gabriela Briggs, coreógrafo, Lady Virena Histórico, aprende, confusou diversos títulos do ar durante a sua vida história Voltando ao cenário de todas as informações após o período longe das competições Títulos recentes, primeiro lugar em Nazaré, primeiro lugar em Itaparica A qual o primeiro baiano, em 2018, pela série EMPV Mensagem A melhor maneira de realizar seus sonhos é nunca desistir deles E ter o medo de falhar, nunca suple a vontade de conseguir Fandade, força, raça e determinação Agradecimento Agradecemos a Deus, a direção, professores e funcionários do Palácio Saldosta da Bernadette A Prefeitura Municipal de Alarroda, professora do Prefeito, o Silvio Pinheiro Aos pais, todos a mundo e a todas as pessoas que apoiam nosso projeto E colaboram com a nossa história de vitória Nosso muito obrigado Dando início ao nosso segundo baianoação e o primeiro da Bahia P.J. Fardamentos, calçados e acessórios para bandas e fanfarras Fardamentos, calçados e acessórios para hands O holandES, calçados e acessórios para bandas e canais Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?